Bom dia pessoal, então aqui o recurso é esse, bom dia, boa tarde, dependendo do dia que você for, a hora que você for assistir esse vídeo, o procedimento é esse, você vai pegar uma reguinha, vai colocar mais ou menos aqui na altura que você quer, você vai pegar um ponto de nível, eu já puxei a marcação aqui, quanto dá, daqui até aqui, daqui até aqui, eu vou precisar de 30, a peça tem 31. Como aqui tem uns meio centímetro de diferença, aí o que eu vou fazer de uma peça para outra, aí eu vou deixar com 31,5 aqui, 31,5 aqui, vou colocar o nível, para tirar dúvida, né, coloquei o nível, tá bom, tá, aí eu vou pegar aqui, vou bater um preguinho desse lado aqui, ó, né, um preguinho desse lado, e outro preguinho desse lado aqui. Apoiei a régua, beleza, aí nós já temos o nível, já temos o nível, já estamos no meio caminho andado, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pôr massa, pôr massa aqui, porque aqui, vamos pôr massa, vamos deixar, né, fazendo esse procedimento em todo canto. Aqui não há necessidade de você colocar uma massa mais forte, porque você vai ter que usar a sua massa, a massa mais especial, que é um pouco mais cara, você vai ter que usar ela toda, né, como aqui ela não vai pegar tanto de filtração de água, você pode usar a massa normal. Se você usar a massa normal aqui, ó, é...